É irmão, parece que vou desabar Não sei o que seria sem você aqui Me estendendo a mão Ah, irmão, eu sei que você deve estar sofrendo Mas agora para de chorar E preste atenção, acontece Que as pessoas nunca sabem como dar valor Quando acham que tem tudo ali a seu dispor Essa mina não merece sua dedicação Eu entendo, mas não sei o que acontece quando estou aqui Ela sabe o jeito certo de me seduzir E me prende, mas não quer se prender a mim Me promete que não vai mais procurar Para de querer se entregar Para de estar à disposição Cuida do seu coração Não vai ser tão fácil, mas vou te escutar Enquanto o sentimento eu vou lutar Vou pensar, mas com a razão Chega de decepção Obrigado, meu parceiro, pela atenção Acontece que as pessoas nunca sabem como dar valor Quando acham que tem tudo ali a seu dispor Essa mina não merece sua dedicação Eu entendo, mas não sei o que acontece quando está aqui Ela sabe o jeito certo de me seduzir E me prende, mas não quer se prender a mim Me promete que não vai mais procurar Para de querer se entregar Para de estar à disposição Cuida do seu coração Não vai ser tão fácil, mas vou te escutar Enquanto o sentimento eu vou lutar Vou pensar, mas com a razão Chega de decepção Me promete que não vai mais procurar Me promete que não vai mais procurar Para de querer se entregar Para de estar à disposição Cuida do seu coração Não vai ser tão fácil, mas vou te escutar Enquanto o sentimento eu vou lutar Vou pensar, mas com a razão Chega de decepção Obrigado meu parceiro pela atenção Valeu Michael, agora vou fazer diferente Mostra que ela tá brincando com o cara errado Não vai ser tão fácil, mas com a razão Chega de decepção